Olá, mergulhador! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Nego d'água e esse é o nosso primeiro vídeo do ano de 2018. Ano passado andei meio sumido, finalzinho do ano. Eu estou em um projeto muito grande envolvendo pesca subaquática em água doce. Eu posso dizer que é o mais ousado já visto no Brasil. E até finalzinho de fevereiro, início de março, vai estar pronto e eu começo a publicar aqui no nosso canal. Eu também tive um probleminha com a tal da hernia de disco. Cara, mas dói, meu amigo. Dói demais. Se você anda, dói. Se você senta, dói. Se você fica em pé, dói. Quando você mergulha, às vezes não dói. Cara, dói muito. Então eu estou me recuperando também. Eu espero que daqui a pouco eu vou estar mil por cento. Iniciamos nosso ano e eu queria falar sobre o assunto que deve e tem que ser o pilar da pesca subaquática, que é a segurança. Envolver o mergulho tem que existir a segurança como base. Eu sempre gosto de estar pesquisando, estudando, vendo vídeos, conhecendo, aprendendo mais coisas sobre outras regiões e tudo. E há um tempo atrás eu me deparei com esse vídeo no YouTube. E eu sempre que ministro o curso eu mostro para os meus alunos essa situação. Então agora eu vou compartilhar com vocês aqui o meu ponto de vista a respeito desse vídeo. Que para mim foi uma grande sorte da parte de um mergulhador, aliás dos dois mergulhadores, não ter acontecido uma enorme tragédia. O que aparenta ser é que deram um tiro no pintado, ele meio que apagou e saiu do arpão. E ele ficou ali no fundo se debatendo. E o mergulhador, no ato de desespero, querendo pegar o peixe e garantir o frito, aquela coisa toda, vai ali e comete o primeiro grande erro. Que é abraçar o peixe. Quando ele abraça esse peixe, ele parece que esquece que o pintado tem ferrões. Esse ferrão poderia ter entrado nele, em alguma parte do corpo dele, machucado muito. Porque é um ferrão muito enfiado. Partimos para o segundo erro. Se você observar, o mergulhador que está para dar o tiro de confere, o dupla, vamos dizer assim, ele aponta a arma diversas vezes em direção a um amigo. Que é um erro gravíssimo. Que é a situação ali, você pode puxar o gatilho da arma e ele estando apontado para o colega, é fatal. Graças a Deus também não aconteceu nada. O mergulhador sobe na superfície com o peixe. Gludado nele, não sobe de forma alguma. Chega na superfície, o mergulhador que está com o peixe na mão, parece que ele começa a procurar ali em volta o barco, ou chamar o barco, ou caçar um jeito de levar o peixe para o barranco, enfim, para garantir o frito mesmo. E o mergulhador que está na água, com o arpão e a câmera, se você observar, ele está muito agitado, muito nervoso, agitado. Ele não pensa duas vezes em disparar e faz exatamente isso aí. Observem o tanto que essa situação foi perigosa. Se esse pintado, se esse peixe, ele se movimenta ou tenta sair da mão do mergulhador novamente e ele vai para frente, alguns centímetros só, esse arpão teria entrado no tórax dele. Nessa distância, é uma distância onde o arpão está com a sua potência máxima. Já saiu do rabalete e tem aí um impacto para entrar em qualquer coisa. E em qualquer parte do corpo desse mergulhador, que esse arpão tivesse pego, ele teria entrado e saído para o outro lado. Graças a Deus, isso não aconteceu. A chance de ter pego na mão dele foi ainda maior. Bom, eu não conheço um mergulhador que efetuou o disparo e nenhum outro que está com o peixe na mão. Mas, pelo tempo que foi postado esse vídeo, eu creio que já aprenderam muito mais coisas. Eu tenho certeza que já evoluíram muito e já viram que essa foi uma situação muito delicada e muito perigosa. O que era uma diversão ali, um lazer, garantir um alimento saudável para dentro de casa, para a família, poderia ter sido uma grande tragédia. Uma tragédia filmada ainda, né? Então, mergulhador, sempre que for para a água, tenha esse cuidado aqui, ó. Dedo sempre fora do gatilho. Tenha essa memória muscular de dedo fora do gatilho. Encontrou o peixe, observou o peixe. É um peixe, eu levo o dedo e disparo. Acabei de disparar, o dedo volta para a posição de descanso, que é fora do gatilho. Tenha esse hábito, esse bom hábito, de nunca apontar a arma em direção a um amigo e colocar sempre o dedo fora do gatilho. Beleza? Esse é um instrumento que ajuda muito, né? É a forma que você garante o seu peixe, mas ele deve ser manuseado com todo cuidado. Porque qualquer vacilo, qualquer situação, você pode sim colocar a sua vida em risco, a vida do seu colega em risco. Eu vou sempre tratar a pesca subaquática de forma séria, porque não é uma brincadeira. É um lazer, é um esporte maravilhoso, mas não é para brincadeira. Se você não levar em consideração sempre a segurança, você pode colocar a sua vida em risco ou, em alguns casos, colocar a vida do seu parceiro em risco. E isso não é o objetivo da pesca sub, né? Eu espero que esse ano agora nós não tenhamos nenhum registro sobre acidentes envolvendo mergulhadores, nem na água doce, nem na água salgada. E que vídeos venham a ser postados, não levando em consideração apenas o peixe, né? Mas que vídeos venham a ser postados mostrando algumas situações que podem ser evitadas, tanto a consciência ambiental, quanto a segurança, quanto a sustentabilidade, enfim. Para você que não é inscrito em nosso canal, corre lá e inscreva-se, porque o canal do Mergulha 2018 vai trazer muita novidade, muita coisa boa. Então, levando sempre em consideração vídeos de qualidade, que tenham informações de verdade, que possam te ajudar em suas jornadas de pesca, possam te ajudar com equipamentos, possam ajudar você a melhorar seu tempo de apneia, seja o que for. Sempre iremos levar uma informação de qualidade para você aí, no conforto da sua casa, ok? Fique com Deus, até a próxima, se assim Deus me permitir. Tchau, feliz 2018.